Vou fazer um vídeo aqui ó, de um cabra bom e um cabra ruim de enxada, cabra bom de enxada e a carpa assim ó Cabra bom de enxada e a carpa assim ó Cabra bom de enxada e arrasta no pé ó Cabra bom de enxada e o cabra ruim de enxada, ele chega pega lima, joelho, lima bem devagarzinho Ó agora o cabra bom não, já chega e já pega lima e pau, bora com gosto também Tá piadinha, esse é o cabra bom Olha ali mais do lado, olha o cabra ruim, olha o jeito dele carpi ó, já leva a enxada lá em cima ó ó ó ó, assim o cabra ruim ó Uma paradinha, uma mamazinha pra enxada Beba um pouquinho d'água Aí pega, um golinho d'água, uma bicadinha Você tem até de tarde que você carpi esse pedaço Ah, dá mais um golinho Um golinho de leve Tranquilo Acabou quando pega aqui e despeja de cima assim ó É, velho Com vontade Com vontade E pegue E vamos, vamos Vamos Com vontade mesmo Tem um pé de fiaba aqui que já tá dando fiaba Vem no pé ó Bora, bora moleque Vem eu, vamos Olha o cabra ruim de enxada não ó Pega aqui, dá uma paradinha Descansa Daqui a pouco pega um cigarrinho Dá uma pitadinha Aí ó Levanta a enxada lá ó Fica com o tucaninho assim ó Que inteiro Ó Tá vendo? A diferença de um cabra bom e um cabra ruim de enxada Pra quem nunca viu isso aí ó Tá vendo? Esse é o cabra ruim Esse é o cabra bom Esse é o cabra ruim Vai no pé ó Olha lá É ou não é a senhor Nestor? É, é assim mesmo Eu trabalho que nem o outro jeito Seu Ah se...